O PROCON de Minas Gerais multou a Expresso Gardênia em R$ 757 mil por irregularidades na prestação de serviços de transporte coletivo. Segundo o Ministério Público, a multa foi aplicada depois de uma reclamação de um consumidor de Itajubá, no sul de Minas. A medida foi tomada por descumprimento de normas obrigatórias na prestação de serviços de transporte coletivo. Entre elas, a utilização de veículos já retirados de circulação. Bem, além disso, conforme o PROCON, a empresa foi autuada por conduzir veículos apresentando defeito em equipamento ou item obrigatório. Apresentar os veículos para início das viagens em más condições de funcionamento, conservação e limpeza. E não cortar os documentos obrigatórios, como o certificado do registro do veículo, que comprovam a propriedade e o registro desse veículo. Ainda de acordo com o Ministério Público, durante a investigação, o Departamento de Estradas e Rodagem DR de Minas Gerais apresentou documentos de fiscalização que comprovaram as denúncias do consumidor, o que deu origem ao processo. O Ministério Público informou que foi oferecida à empresa uma proposta de um termo de ajustamento de conduta que não foi aceita. Bem, diante dessa recusa pela Gardene das práticas irregulares, o PROCON-MG multou a aviação em R$ 757 mil, conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor.